E vamos para a próxima pauta que é sobre o nosso drama desta semana e esta semana a gente está se dedicando aí ao drama da Jiraba do Simon e do Liu Yunin The Legend of Yanli a lenda de Yanli que tem um vídeo aqui que eu fiz um misturadão aí da divulgação umas cenas deles aí que eles também tiveram no Hello Saturday e as despedidas a gente vai ler no final né que são as lidas os vídeos de as mensagens que eles dão de despedidas dos personagens então vamos ver aqui o videozinho certo aí com mais ceninhas legais né e e fotos lógico Jiraba maravilhosa diva essa mulher é linda né gente oh meu Deus do céu você vai aumentar a música E aí 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 Nossa Laura Croft. Um sambinha em homenagem a Fran, que está lá na minha terra, no Rio de Janeiro, terra do samba. Gente, amei essas fotos que eles tiraram juntos, lindos os dois. Então, vamos lá. Gente, essa foi a sessão de fotos Que os dois tiraram fotos juntas Muito lindas, né? As fotos, eu realmente achei bem legal As fotos que eles tiraram E agora a gente vai ver umas ceninhas do Hello Sato Mas antes, deixa eu ler alguns comentários de vocês Vamos ler alguns aqui Deixa eu ver aqui Pô, Alê Pior que eu tava decidindo se ia comprar os Cotton de tio Mas não comprei A Hello Sato, né? Agora você ficou chateada, né? Agora tá arrependida de não ter comprado, né? Pois é Às vezes é chato, a gente perde, né? Lu Os dois são lindos, são lindos, né? Me ouso dizer que a Jill é uma das atrizes mais lindas Ah, a filha é linda, né? Gente, muito gata, meu Deus do céu Que aí, você tá perguntando pra mim Será que foram taxados esses bonecos? É muito difícil Não tem essa taxação aqui em Portugal, não Né? Todos os bonecos da Coitá Que chegaram sem problemas O de tio não saiu da pré-venda Por isso que ele não chegou ainda Né? Eu achei estranho Não sei se a venda foi muito acima do normal Que eles não tão dando conta Não sei o que foi que aconteceu Mas continua comprado lá Tá certinho Vamos esperar ver Porque eles não foram enviados ainda Tá lá como pago E tá pendente o envio Né? E o Dez Ah, toda vez que o príncipe bebe Chama ela pelo nome da outra Fica dois de saudades da noivinha, né? É isso aí É... Lu, o Simon é todo lindo também Nossa, ele é maravilhoso, gente Essa boca dele também é coisa de louco, né? É... Eles combinam mesmo E esse ator, ele tem um jeitinho meio tímido também Ele é muito fofo, né? Lindas fotos, né? A gente ame essas fotos É... É Lu, agora toda a taxa Expontação taxada Brasil, né? Brasil, né? Brasil, né? Na... Eu amei ali Mas tem reclamações a fazer na live Também tem reclamações É lógico Mas eu gostei do drama Pelo menos até aqui Gostei Cat-se ou recatado Só que não Guarda pra sábado Gente, vamos Vamos lançar os ranços no sábado, né? Os elogios e os ranços, né? Cris É, o Gonjun lindo demais Gente, ele tá lindo nesse drama Pode falar o que quiser Mas ele tá lindo no drama Vamos ver eles aqui brincando no Hello Saturday Muito legal, gente Presta atenção Que é bem legal Vamos lá ver aqueles brincando lá Na... No programa lá Do Hello Saturday Olá sábado Oi Liunin, maravilhoso O meio alto O Simon é alto também, né? Ah, esse é o nar Ah, esse é o nar Ah, essa é a brincadeira que eu falei Que a... Que a Yangzi escolheu o platinado Da mimica Agarra, agarra Ok, vamos lá Vamos lá Tatar, vamos lá Tatar, vamos lá Assim Tatar, vamos lá Que a Yangzi escolheu Tatar, vamos lá Poder Beijo Bonaparte E aquello Attao ya Vamos lá El monar E aquello Ou É aquello E aquello Falei 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 Não sei como a gente consegue brincar disso, gente. Não sei como a gente consegue brincar disso, gente. Essas fotos são das roupas que eles foram no programa. Ó, a roupinha que ela tá lá. Essa brincadeira é muito legal. Oh, mãozinha! . . . . . . . . . So 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 let's centro da Tуры tri já аксим está ił Eu não sei que não me enganhará 8 O que você não sei que não me enganhará 2x de batalha 2x de batalha 3x de batalha 3x de batalha Porque o Simon não dança muito, gente Eu sou um homem 5x de batalha 5x de batalha 5x de batalha 5x de batalha 3x de batalha Você é indigável Você é indigável Pai cardíaco надо um passo o tamanho desse brilho oi 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 o A pau dá pra dar um pouco mais rápido. O que é 1? A dor é a dor. A dor é a dor. Ela jogou o copo e pegou a proteção, ao mesmo tempo. Você está gravando! Você está gravando ele? Por favor! Muito bem... Você está gravando esse joguinho! Não importa o que você está gravando! Por favor, ele foi criando o jogo e disparando a empalho. Mas agora ele foi pegada pra empalho e pegar... E aí? Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau.